Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um ataque com drones realizado esta madrugada contra o Kremlin. O que sabemos sobre essa ação? Foi uma tentativa ucraniana de assassinar Vladimir Putin ou não passou de uma falsa bandeira russa? Nesta quarta-feira, entre as duas e as duas e meia da manhã, hora local em Moscou, dois drones foram vistos sobrevoando a Praça Vermelha, com um deles explodindo sobre um dos domos do Kremlin, a sede do poder na Rússia. Apesar de tudo ter acontecido durante a madrugada, as imagens só foram divulgadas pela Rússia no início da tarde desta quarta-feira, seguido por uma declaração do Kremlin acusando formalmente a Ucrânia de ter tentado assassinar Vladimir Putin com um ataque bombista, com Putin dizendo em outra declaração que aquele ataque ucraniano será respondido da forma que a Rússia considerar mais adequado. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, disse ainda que apesar do ataque, o desfile do dia da vitória no dia 9 de maio não sofrerá alterações e que Putin e todas as altas personalidades do seu governo estarão presentes. O governo ucraniano emitiu uma nota negando qualquer participação naquele ataque, com o presidente Volodymyr Zelensky declarando durante a sua visita à Finlândia que está decorrendo hoje, que a Ucrânia não atacou Putin ou Moscou, ressaltando que o seu país está apenas lutando em seu próprio território para defender as suas aldeias e cidades, dizendo ainda que nem para isso a Ucrânia tem armas suficientes. Com Zelensky encerrando a declaração, dizendo novamente que não tinha atacado Putin, já que o seu objetivo é entregá-lo aos tribunais internacionais para que responda pelos crimes cometidos na invasão do seu país. Mas o que realmente está por trás daqueles ataques? Terá sido uma tentativa ucraniana de matar Putin no Kremlin ou não passou de uma ação de falsa bandeira russa para justificar ataques contra Zelensky e outras figuras de topo do governo ucraniano? Se foi de fato um ataque ucraniano real, foi muito descoordenado e atrapalhado, ao contrário de outros ataques com bombas, como o que destruiu a ponte da Crimeia em outubro de 2022. Além disso, tentar matar Vladimir Putin no Kremlin e com drones, quando ninguém sabe exatamente em qual gabinete ele trabalha, com rumores de que ele costuma despachar a partir de uma sala no subsolo, não faz muito sentido. E se o objetivo era mesmo matar Putin, por que atacar as duas e tal da manhã, um horário no qual parte-se do princípio de que Putin estaria dormindo? Por que não atacar durante o dia, com testemunhas andando pela Praça Vermelha para filmar toda a ação? Além disso, a detonação de um dos drones sobre o Kremlin mostrou que a carga explosiva era relativamente pequena, claramente insuficiente para destruir vidros e paredes blindadas do escritório ou dos aposentos de Putin. E isso é claro se partirmos do princípio de que Putin trabalha nos pisos superiores do Kremlin e não no subsolo, como se acredita. Todas essas evidências parecem indicar que os ataques com drones contra o Kremlin podem ter sido uma ação russa de falsa bandeira, ou seja, um ataque russo se fazendo passar por um ataque ucraniano para justificar ataques russos diretos contra Zelensky, contra prédios governamentais e contra altas figuras do governo ucraniano, como por exemplo, o ministro da defesa, Oleksiy Reznikov, o principal elemento de ligação entre a Ucrânia e os Estados Unidos e a OTAN. Outra possibilidade é que os autores possam ser dissidentes russos ou unidades ucranianas semi-independentes de operações especiais, atuando com ou sem apoio direto do governo ucraniano. Outro detalhe importante que deve ser levado em consideração é que tirar Vladimir Putin do poder por meio de um assassinato não é a melhor opção para a Ucrânia. Enquanto Putin estiver no poder, a Ucrânia sabe que está lidando com um líder que ofusca os seus subordinados, impedindo-os de agirem livremente e com autonomia no campo de batalha. Mas se ele for assassinado, além de virar um mártir, poderá abrir caminho para a subida ao poder de um líder mais habilidoso com os seus subordinados, como por exemplo, Yevgeny Prigozim, o dono do grupo Wagner de Mercenários, que já deixou claro diversas vezes que tem planos políticos para o futuro. As informações estão sendo atualizadas a todo momento, por isso, se quer se manter informado, siga o Twitter e o site do canal. Os links estão aqui na descrição. Nós não atacamos Putin ou Moscou. Nós não atacamos Putin e deixamos ele para o tribunal. Obrigado.